A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50 Naquele tempo um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar de os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando, se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu, Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu, fala mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentas moedas de prata e o outro cinquenta. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, acho que é aquele ao qual se perdoou mais. Jesus lhe disse, tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão, estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com seus cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse a mulher, teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse a mulher, tua fé te salvou, vá em paz. Palavras altamente consoladoras. Quantas vezes nós as escutamos, quando tivemos a graça de buscar o perdão de Deus? Quantas vezes a voz da igreja, no sacramento da penitência, chegou até nós para dizer, vá em paz. Teus pecados estão perdoados. E nós somos convidados pelo Senhor a ir a esta fonte da misericórdia, que é o sacramento da penitência. Somos convidados por Ele a que os nossos muitos pecados, pequenos ou grandes, Deus sabe, sejam postos diante do Senhor de misericórdia. Aquele a quem nós queremos acorrer com o beijo do nosso coração, com o óleo do nosso carinho, com as lágrimas, com as quais nós reconhecemos as fragilidades cometidas na vida. E aqui, Deus que não se cansa de perdoar, vai acolher-nos mais uma vez e de novo. Que no dia de hoje, estejamos efetivamente abertos para acolher a misericórdia do Senhor, que continuamente vem ao nosso encontro. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida e a misericórdia do Senhor. É a palavra de vida e a misericórdia do Senhor. É a palavra de vida e a misericórdia do Senhor. É a palavra de vida e a misericórdia do Senhor. É a palavra de vida e a misericórdia do Senhor. É a palavra de vida e a misericórdia do Senhor. É a palavra de vida e a misericórdia do Senhor. É a palavra de vida e a misericórdia do Senhor. É a palavra de vida e a misericórdia do Senhor. É a palavra de vida e a misericórdia do Senhor. É a palavra de vida e a misericórdia do Senhor. É a palavra de vida e a misericórdia do Senhor. Obrigado.